Antes mesmo de ter um nome Reabrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor, de calor Minhas mãos eram tão pequenininhas Meus pezinhos inseguros ainda Mas no meio do meu coraçãozinho Já gostava que o milagre do nascer De viver, do existir Outra vez aconteceu Eu sou o milagre da vida Milagre da ciência Quando o meu cigarro Sigh O milagre do nascer Milagre da ciência De viver, do existir Com Deus, sim, eu quero trazer Pois é que em mim lhes nasceu As crianças ocupam um lugar Muito especial No coração do pai Pois elas refletem Pureza real Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus, sim, eu quero crescer Pois ele quem me fez nascer Eu sou o milagre Milagre da criação Com Deus, sim, eu quero crescer Pois ele quem me fez nascer Pois ele quem me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus, sim, eu quero crescer Pois ele quem me fez nascer Vem, vem Joaquim Vem aqui João, cadê o irmão? Cadê José? Dá mais um beijinho do José Papai, vem devagar Devagar, devagar Devagar Não podia deixar de mencionar nesse vídeo A gente tinha que vir aqui e visitar O José é super animado Obrigado Que eu quero crescer Pois ele quem me fez nascer E aí Você é o milagre da Hallelujah O milagre da criação Bom,vad plataforma Tchau, tchau.